O que tem, recebe mais. Recebe mais. Mais, mais, mais. Vindo. É isso acontecendo na Maricá. Primeiro dia. Muito fino. Muito bebido. É, pastor João Dê. Uma vida aos irmãos. Amanhã os irmãos estão convidados para participar de mais uma porção desse vinho novo. Obrigado. 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 Bola e cole, me dá aqui o guri. Obrigado. Obrigado.